Bom, eu recebi umas notícias do meu médico e eu quero falar sobre isso hoje. Bom, eu estive fora duas semanas, eu passei por uma cirurgia para fazer um estudo de um tumor que acharam no meu pescoço. Isso começou há umas três semanas atrás, ou mais, quando eu senti algo aqui na parte cervical, tinha feito um grande esforço no exercício, achei estranho, levantei a mão e vi que um lado do pescoço estava diferente do outro. E fui para o médico, fiz exame, fui para a ultra, etc. Voltou, aí finalmente eu recorri a um médico oncologista que constatou realmente que eu estou sofrendo de câncer linfático. Aliás, quando ele viu a tomografia computadorizada, me ligou à noite e disse, olha, eu tenho boas notícias. Ah, é? Que bom. Pois é, é linfoma. Isso é boa notícia? É, é um tipo bem tratável, suas chances são boas. Eu gosto quando falam disso, porque existem chances em termos de percentual de pessoas com esse tipo de doença que são tratadas e sobrevivem. E a possibilidade de morrer disto, obviamente, foi o meu primeiro impacto. Todos nós vamos morrer um dia, nós sabemos disto, ninguém sai desta vida vivo. Mas quando você recebe uma notícia de que algo já está acontecendo que pode lhe custar a vida, você leva um impacto, não é? Todos nós esperamos morrer bem velhinhos, meio fora do ar, meio dementes, não sentindo e dormindo no nosso sono. Mas quando isso vem, não importa a idade, e eu estou com 65 anos agora, você começa, você rapidamente, aliás, tem que se deparar com a possibilidade da morte e o que isso significa na sua vida de fé. Fora a tristeza, ah, quero ver meus dedos crescer, aquela coisa. Muitas pessoas, ao receber a notícia, disseram, ah, passei por isso, tratei, estou bem. O próprio médico disse, olha, isso é tratável, boas chances, né? Boas chances. Mas você tem que enfrentar a possibilidade de que eu esteja perto do fim. Ah, eu, hoje, já não acredito que a tendência é isso, mas no início eu tive que parar e pensar, o que isso significa para mim? Como é que, quanto vale a minha fé agora, né? Porque muitas pessoas me fazem essa pergunta, bispo, estou lidando com ansiedade, estou com muito medo, não consigo dormir. E, ah, agora chegou a minha vez, né? Eu nunca me preocupei muito com o vírus que está por aí, né? Estou me tratando com os remédios que foram recomendados por muitos médicos, inclusive os meus. E isso não me assusta, absolutamente, né? Mas isso aqui que eu tenho é 100 vezes mais perigoso do que um COVID. Então, ah, aí eu pensei, então, e olha, você passa por um, e eu não estou querendo esconder isso, eu vou dizer por quê? Meu tio, que era um pastor pentecostal das antigas, né? No início do século passado, ah, ele teve que fugir para uma cidade vizinha onde ele pastoreava para que o povo não soubesse que ele estava fazendo uma intervenção, ah, cirúrgica. Ele não queria que o povo sentisse que ele não tivesse fé. Não é falta de fé sofrer de uma doença. Não é falta de fé morrer dessa doença. A fé não é a garantia de que nós sejamos blindados neste mundo, né? Eu tenho fé em quê? Eu tenho fé no porvir. Eu tenho fé de que viver é Cristo e morrer é lucro. Que a ausência do corpo é presença com Deus. Então, olhando pelos olhos da fé, nós não temos que temer a morte. Eu não temo a morte. E esta equação fechou para mim nessas últimas semanas. Eu estive fora do ar, não podia falar, machuquei a voz, fiquei sem beber água um tempo por causa da cirurgia e machucou minha voz. Então, eu tenho estado assim, fora do ar. Mas eu vou voltar, estou voltando agora. Mas a perspectiva agora é de alguns meses de quimioterapia, que envolve ficar doente por uma semana e ter duas semanas de folga. Ficar doente por uma semana, duas semanas de folga, segundo o médico me descreveu. Em grau maior ou menor, dependendo da subcategoria de linfoma que eu estou sofrendo. Eu vou manter o programa no ar, eu vou manter essas gravações. Eu quero continuar a responder perguntas no Instagram, ministrar para os pastores da nossa denominação em Presbitério Nacional, continuar com os meus afazeres, na medida que for possível. Eu sei que vai ter dias que eu não vou poder fazer praticamente nada. Mas eu não quero esconder isso. Meu tio teve que esconder porque pensou que quem tivesse doença era culpado, porque não tinha fé bastante. Eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus cura. Eu não declaro a minha cura, eu peço a minha cura. Eu estou pronto para passar pelo processo médico, que será desagradável. Todos me asseguram que há como atenuar, me alimentando bem, fazendo exercício, uma coisa que eu já faço. Mas eu não quero me esconder. A vida de fé não é uma vida blindada, não é uma vida ilusória. É uma vida real. O cachorro que morde o vizinho morde a mim, que tenho fé. A doença que pega o próximo pode me pegar e me pegou. Eu tenho me mantido em excelente condição física, dizem que isto está a meu favor. Minha saúde está perfeita, fora o câncer. Mas eu não quero esconder isso. E durante esse tempo, compartilhando, vai ser um diário de bordo, não vou fazer isso. Se cair o cabelo, vou botar um chapéu, vou fazer aquelas coisas, vou ficar sem barba, todo mundo fala da minha barba. Vou ficar sem barba um tempo, se isso acontecer, acontece. Pronto. Mas isso também não me apavora. O que eu quero é ser fiel a Deus enquanto viver. E compartilhar com vocês que nós temos razão para ter esperança. Eu não estou triste, estou em paz, estou com muita paz, estou até alegre. Hoje foi um dia, hoje está sendo um dia bom, já me recuperei da cirurgia que tirou um dos tumores para fazer biópsia e estou me preparando para começar esse tratamento. Ainda estamos esperando para ver. Mas não quero fazer isso às escondidas, quero fazer isso abertamente e continuar a ministrar na paz. Mas é o que é. Olhe para mim, agradeço a todos que estão orando, muita gente está orando, agradeço. E vamos em frente. E vamos em frente. Creio que vamos superar, eu espero, minha esperança é que vamos superar e que a vontade de Deus seja feita em minha vida e em sua vida. Eu respondo perguntas de segunda a sábado no Instagram, aqui está no rodapé, Bispo Walter, Instagram, arroba Bispo Walter, qualquer coisa. E fora isso, tentarei, eu sempre prometo, tentarei estar de volta toda quinta-feira. Quando eu não aparecer, você vai saber, é uma semana difícil para o Bispo. Então, mas eu voltarei na semana que eu tiver, digamos, de folga, né? Até lá, que Deus te abençoe, Deus te guarde nesses tempos tão difíceis, né? Mas por enquanto, fico por aqui. Um grande abraço. Um grande abraço.